Quanto está pesando a sua mochila? Ela está muito pesada? O que tem dentro dela? Desse 2021, o que você vai levar para 2022 e o que você vai deixar? Pois bem, no meu caso, eu vou deixar memórias ruins, eu vou levar aprendizado. Eu vou fazer com que meus medos e inseguranças, sim, eu tenho medos e inseguranças também, eu tenho dúvidas. Fiquem para 2021 e que 2022 me traga certezas. Eu quero que você pense o que você vai levar para 2022. Essa mochila por muito tempo carregada, com culpa, rancor, inseguranças, medos, incertezas, ela machuca. Ela machuca aqui fora, ela machuca aqui dentro e ela não leva você a lugar nenhum. Rancor, culpa, insegurança, são coisas que a gente pode deixar no passado. Embora nós tenhamos que aprender sempre e sempre. E aí eu lhes pergunto, o que você vai levar dentro da sua mochila para 2022? Eu espero que você possa em 2022 levar a vontade de aprender. E é por isso que estou aqui, para desejar um feliz 2022 e que você procure a programação neurolinguística para trazer muita, mas muita certeza na sua vida, muitas novas práticas e novos comportamentos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!